Eu não esperava essa atitude dele. Pode abrir aí, pode abrir aí e jogar aí no chão. Aí no mato mesmo. Pode abrir e derramar toda a sua bebida alcoólica. Dá... 50 reais. Dá o primeiro dinheiro? Aí daí você faz isso? Então tá bom. Então eu vou te dar o dinheiro então, chefe. 50 reais. Tá na mão. Agora abrir aqui a bebida alcoólica e jogar aqui, ó. Jogou mesmo, ó. Ó. E pior que pelo cheiro é a bebida alcoólica mesmo, né, chefe? Vai fazer o que com esses 50 reais? Vai fazer o que com esses 50 reais? 50 reais aqui eu vou comprar mais... Mais bebida alcoólica ainda. 50 reais aqui eu vou comprar mais... 50 reais aqui eu vou comprar mais...